Fala moçada do canal, Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês, dessa vez aqui eu estou trazendo a prova aqui da banca Concepção Consultorias, é uma banca aí que vem realizando alguns concursos, na realidade essa banca ela tem um bom período aí sem estar fazendo concurso, agora retornou aí, ela irá realizar o concurso do município de Simões Filho e eu estou trazendo aqui uma prova que eu fiz com essa banca aí no ano de 2018, a prova do concurso do município de Cairo, essa prova é uma prova do cargo de guarda municipal e vou estar aqui mostrando a vocês, exibindo, deixando aqui em forma de vídeo no canal para que vocês possam estar lendo e respondendo, eu já vou avisando que eu vou deixar o gabarito dessa prova na descrição do vídeo, então vocês vão lendo aí, respondam, esse vídeo aqui da forma que eu estou colocando ajuda demais os seus estudos, vocês vão ver que vai facilitar muito aí na hora de vocês estudarem, mais uma vez é uma prova do cargo de guarda municipal, antes de eu começar aqui a exibir essa prova eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações e que deixe o like, porque o like de vocês incentiva demais o nosso canal, então vou estar aqui passando a prova, vocês vão lendo, vão respondendo aí e depois é só conferir o gabarito lá na descrição, certo? Vamos estar exibindo aqui logo o texto, né? Do lado esquerdo aqui eu vou subir o vídeo, né? Depois eu retorno aqui a questão de número 1, certo? Vocês vão pausando aí, lendo e depois liberando o vídeo, é só ir pausando que vocês vão conseguir ler aí, a prova está bem legível dá para ler tranquilamente, valeu? Então vamos começar aqui, aqui é a parte do texto do lado esquerdo vou subir aqui para vocês pegarem agora, né? O quarto parágrafo Aí está o quarto e o quinto parágrafo É só pausar o vídeo Vamos ao sexto parágrafo Aqui está o sexto e o sétimo, né? Sexto e sétimo Vamos cá para o final do texto em cima aqui Final do sétimo parágrafo Pausou, leu e vamos para a primeira questão aqui, né? A questão de número 1 E a questão de número 2 Agora a questão de número 3, né? Questão de número 3 Pausou, leu Questão de número 4 E agora vamos à outra parte do texto Aqui vocês vão ver as questões Na questão 5, né? Questão 5 Vou aumentar mais aqui para ficar melhor aqui, mais visível Pronto Questão 5 Agora vamos à questão 6 Diminuir mais um pouco Para dar para encaixar a questão toda Questão 6 Agora a questão 7 Vamos à questão 8 Vamos à questão 8 Agora a questão 9 A questão 9 Aqui é uma parte, né? Da questão Aí vocês vão ver aí, né? As três alternativas que tem aqui E duas alternativas estão lá em cima Questão 9 É só pausar, ler Agora vamos às outras alternativas aqui As outras duas, né? A conclusão da questão 9 Agora a questão 10 Questão 10 Está aí A questão 10 Questão 11 A questão 11 Já faz parte do conhecimento, né? Gerais É uma questão de conhecimento gerais Vou diminuir mais um pouco Para dar para Não, vou aumentar aqui Porque aqui a gente vai descendo aqui, né? Questão 11 Está aí Questão 11 É só ir pausando aí Questão 11 Essa foi a questão 11, né? Agora vamos Aqui está a questão 12 Diminuir mais Questão 12 Conclusão da questão 12 Que é muito grande essa questão, né? É só ir pausando e lendo Que você vai conseguir Ler todas as questões Essa questão 12 é muito grande, né? Aqui, né? A conclusão dela Da questão 12 Agora vamos A questão 13 Aí está a questão 13 Questão 14 Questão 14 Aqui da parte de conhecimento gerais Questão 14 Aí está a questão 14 Galera, é só ir pausando aí Que você vai conseguir Questão 15, né? Está aqui No centro da tela Questão 15 Vou aqui Vou aqui A questão 16 Que já é da parte De conhecimentos específicos Aqui vem a parte Mais importante, né? É a parte De conhecimento específico Para as pessoas Que estão Procurando aí Essa prova Então A questão 16 Questão 16 Questão 16 Agora a questão 17 É só ir pausando, viu? E respondendo Questão 17 Deixa eu diminuir um pouco Aí Questão 17 Aumentar aqui Questão 18 A questão 18 A questão 18 É em duas partes, né? Tem esse pedaço aqui Tem outro pedaço Que a gente vai mostrar A questão Você lê logo esse aqui Alternativa A, B e C Agora vamos a outra metade Aqui da questão 18 Que está aqui em cima Aqui Alternativa D e E Agora, né? A questão 19 Está aqui Diminuir Para ver Se a gente pega Né? Então, questão 19 Aqui no canto Questão 19 Pausou Leu essa parte Vou subir aqui Para a gente ver A outra parte Da questão 19 Está aí Né? Questão 19 Vamos para a questão 20 Aqui está a questão De número 20 Agora, questão 21 Aqui está Questão 21 Galera, só lembrando aí De pedir às pessoas Que não é inscrito Ainda no canal Que se inscreva Ativa o sininho Para receber as notificações E deixa o like aí Para incentivar o nosso canal Vamos à questão 22 Vamos à questão 22 Questão 20 Aqui agora Questão 22 Questão 22 É só pausar e lendo Vamos à questão 23 Questão 23 Vamos à questão 24 Vamos à questão 25 Se a questão 25 É um pouco grande também Aqui está uma parte Da questão 25 Vamos aqui A outra parte Aqui, o final E as alternativas Estão cá Em cima Do lado direito No lado direito Aqui em cima Estão as Alternativas Aqui em cima É só dizendo Que eu achei Nessa banca aqui Uma banca Muito Objetiva mesmo Essa é a verdadeira Prova objetiva Eu gostei Dessa banca Por isso Que as questões dela São bem objetivas Ou você sabe Ou você não sabe Não tem muita Rodeio E Isso foi uma das coisas Que eu mais gostei Nessa banca Agora questão 26 Também é uma questão Grande aqui Mas vamos deixar aqui Vamos Para outra parte Da questão 26 Vamos a mais uma parte Da questão 26 É só ir pausando Para você não se perder E aqui embaixo Tem as alternativas Essa foi a questão 26 Essa foi a questão 26 Aqui está a questão 27 Questão 28 Também é uma questão grande Enorme A questão 28 Vamos estar mostrando aqui Mais uma parte dela E o finalzinho dela aqui Com as simples Alternativas Agora vamos A questão 29 Questão 29 E a última questão Que é a questão 30 Essa aqui já é uma parte Que se fala Da Legislação municipal Essas questões Aqui Aqui é a questão 30 Vou diminuir um pouquinho Vou aumentar aqui Que a gente Depois a gente Baixa Se vocês fazem A questão 30 Depois eu vou Dar uma dica Aqui a vocês Questão 30 Né Quatro alternativas Baixar mais um pouquinho Para pegar o final Da questão 30 30 não 40 né Ou é 30 Isso é questão 30 Essa banca É só 30 questões Nessa prova aí Ela trabalhou Só com 30 questões Né Então pessoal Só a dica Que eu quero dar Que é a parte Específica Né Da parte De legislação Municipal E também A parte De conhecimentos Municipais Vocês vão estudar Aí E Usar Essas questões Para Para Dentro Do assunto Do município Qual vocês vão Fazer a prova Aqui ela pergunta Aqui nessa questão Mesmo 29 Na questão 29 Aqui Ela está perguntando Aqui a respeito Da lei orgânica Do município De Cairu Mas se você vai Fazer É A prova No município De É Você está aqui No município Se você vai Fazer no município De Feira De Santana Você vai Procurar Algo relacionado A essa questão Dentro Da lei orgânica De Feira De Santana Né Que aí Vai facilitar Seus estudos Né Então Aqui é só Para você ter Uma base De como Essa banca Trabalha Tá aí São 30 Questões Como eu já falei Vou deixar aqui O gabarito Na descrição Para que você Depois que Fizer aí Que tentar Responder Essas questões Você vai lá E consulta A descrição Lá Que você vai ver O gabarito Boa sorte A quem vai Fazer concursos Aí com essa banca Né Espero que vocês Possam obter o êxito Não se esquecendo De se inscrever No canal Deixando o like Que o like De vocês Incentiva demais Aqui o nosso canal Valeu Um abraço a todos E até o próximo vídeo